Oi gente, tudo bem? Eu sou a mãe do Piero Start e hoje vamos ter, galera, um vídeo diferente. Galera, dia 21 de maio começou o pesadelo chamado Zap. A primeira vez que ele entrou na minha casa e roubou a placa do YouTube do Piero. Confere aí, galera! Levei a placa. Vou deixar na praça. Se eu tiver coragem, venha buscar assinado Zap. O quê? Quem que é Zap? Quem é o Zap? Não sei, pai. Calma, calma. Não coloca a mão ainda. Não coloca a mão em nada. O que é isso, pai? Meu Deus. Ai, o que é aquilo? Meu Deus. Ai, pai. Ai, coisa feia isso aqui. Meu Deus, o que é isso? Vamos levar? Não, pai, não leva isso aí, não. É, não leva não. Deixa aí. Acho que eu não vou encontrar. Não, eu vou levar. Ah, você que sabe. Vamos pegar a sua placa e vamos sair daqui. Vamos, vamos, vem. Vamos, Piero, vem. No outro dia, galera, a gente ligou a boneca. E foi muito assustador. E o Zap invadiu a nossa casa de novo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Que isso? Vamos falar baixinho aqui, ó. Vamos deixar a câmera filmando sozinha. E vamos, isso. E vamos lá no Mac. Vamos, porque eu tô morrendo de fome. Só. Olha na frente. Vamos ver se tá tudo ok, tá? Tá. Que isso aqui? Uma boneca na casa. Já tem coisa errada? Meu Deus. Meu Deus. Helena, olha seu quarto, Helena. Helena, não é isso? Meu Deus, o que que ele fez? Ele usou isso, o perigo. Tem alguém aqui dentro de casa, eu não acredito. Tem alguém aqui dentro, pai. Ai. Você vê meu quarto? Vamos ver o seu quarto. Meu Deus. Vamos ficar todo mundo junto, por favor. Vamos. Vem, vem. Vamos ficar ali. Ai, tô com medo agora também. Fecha o quarto, fecha. Vamos deixar assim. Então, galera. No outro dia, recebemos um vídeo. E tivemos que sair dessa casa urgente. E passamos a noite na casa antiga. Olha aí. Eu entendi agora. Eu também. Meia noite, ele vai vir de novo aqui em casa. O pai. Helena, não chora, Helena. Calma. 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 Gente, chegamos na casa antiga. Verdade. Quando a gente vem pra cá, eu sinto uma nostalgia muito grande. Eu também. Eu sinto uma saudade. Vamos ver como é que tá aqui dentro. Nós vamos. A casa é que vai passar a noite. Nossa. Nossa, que saudade. Nossa, que saudade. Vocês não vão acreditar. Eu deixei a câmera escondida lá em casa. Sério? Eu não vi. Gravando pra quando a gente chegar e ver se teve algum zap, alguma coisa. Piedra. Olha aqui, Piedra. Então, tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã. Beijo pra vocês e amo vocês. Deixa o like nesse vídeo. Isso. Gente, o zap roubou o nosso carro e deixou um outro carro. E mais um desafio. E agora? Será que o zap trocou o nosso carro? Ah, tudo bem, pai. Vamos entrar no carro e vamos pra nossa casa. Tá aberta a porta, ó. O que que é aquilo? Uma caveira com pendrive. Meu Deus, eu tô com medo já também. Cadê o nosso carro? E agora? Ô, pai. Oi. Atenção. Para vocês recuperarem de bom contato de vocês, terão que passar por três desafios. O primeiro desafio. Passarão a noite na cama elástica. Não. Nossa. Vocês ouviram? Meu Deus. Gente, como a gente vai fazer isso? Tá muito frio. É. Passar a noite na cama elástica é o primeiro desafio do zap. E pai, a gente vai ter que conseguir, senão a gente não vai ganhar o nosso carro. Nossa, deve estar uns 10 graus, eu acho que hoje. Com certeza tá muito frio. Gente. Vocês não vão acreditar. Tá tudo escuro. Apagou a luz sozinho do nada. Eu acordei pra ver a hora, me deu um susto. Ai, eu vou entrar lá dentro. O pessoal tá dormindo. O meu pai enterrou a boneca e o zap ficou muito furioso e pegou a minha irmã, a Helena. Próximo desafio. Vocês vão cuidar dela. 24 horas. O quê? Cuidar daquela boneca horrível por 24 horas. Isso, olha pro pai pra clarear ele. Vocês têm que olhar pra mim pra clarear aqui o chão, ó. Eu vou ter que abrir uma cova aqui. Aqui no chão? Isso. E vou enterrar essa boneca. Nossa, meu Deus. Parece um filme de terror. Verdade? Vou ter Mars NIBAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, nós conseguimos descobrir aonde o Zap levou a Helena. Olha só. Vem cá, vem cá. O Zap está ali dentro. O Zap está ali dentro. Sim. Não fala isso. Posso filmar? Isso. Eu vou tentar filmar. Ele passou uma hora por lá por dentro. Acho que eu vi ele. Ele está ali. Sim. Ele está ali. Ele está ali. O que a gente vai fazer agora? Vamos ali, para a gente ver se a gente ouve a voce dela. Minha filha, por favor. Vamos espiar aqui, a janela. Ele levou alguma coisa para esse quarto. Então, viu? Eu não quero comer. Eu quero ver minha mãe. Tu viu? Meu filho. Gente, esperamos o Zap sair e salvamos a Helena. Graças a Deus. Você está com medo? Onde será que ele está indo? Calma, calma. Calma, calma, gente. Ele está indo embora. Vamos aproveitar. Vamos. Vem, Pedro. Vem, vem. Corre, corre. Vamos aproveitar, gente. Mas vamos salvar a Helena, gente. Vai, vai, vai. Entra, Helena. Entra, vai, vai, vai. Corre. Helena. Essa boneca está aqui, meu Deus. Helena. Está aqui, Helena. Oi. Filha. Oi, filha. Oi, filha. Que bom que a gente viu, filha. Como é que você está? Eu estou bem. Ai, meu Deus. Vamos aproveitar, gente. Vamos correr, filha. Não. Ai. Vamos sair daqui agora. Vamos, corre. Vamos, filha. Vai, vai. Pega ela no colo. Vai, leva. Antes que o Zap venha. Segura a mão aí, filha. Não sei. Eu estou olhando para a Helena. Ela está com uma cara meio estranha. Conta tudo para nós, Helena. Tá, vou te contar uma coisa. Fala. A boneca é a minha amiga. Boneca é sua amiga? Não, a boneca é do mal. Como assim, Helena? Helena. Sua amiga? Ela falou comigo. Quê? O que? A boneca não fala, gente. A boneca falou com você. E o que ela falou contigo? Ela falou que vamos ser amigas para sempre. Nesse episódio, a Helena começou a falar com a boneca. E o Zap prendeu nós na casa antiga. Foi muito assustador. Confere aí. Eu acho que você sabe ver alguma coisa. Olha, olha. Escuta. Espera, espera, espera. Minha amiga, vamos sempre ser amigas. Para sempre. Nunca vou te abandonar. Mas meu pai não pode saber. Meu Deus, ela está falando com a boneca. Minha amiga não pode saber. Vamos entrar? Não, espera aí. Vamos fazer o seguinte. O que? Vamos nas câmeras. Vou abaixar. Vamos lá em cima ver as câmeras. Isso mesmo. Isso. Vamos, vamos. Desce lá. Olha isso. Ela está conversando com a boneca. Olha isso. Como que a boneca entrou no quarto dela? E ela deu um beijo? Não. Não pode isso. Eu voltei a câmera. Vamos ver como que a boneca entrou. Olha, ela está se mexendo. Olha. A porta abriu. Não tinha um beijo. A boneca viu. Meu Deus, a boneca entrou. Só se eu estiver embaixo da cama, o lugar. Porque eu não virei. Como é que está aí? O que é que deu ali para ver? É um papel. Tem um papel. Posso pegar? Pega, pega. Vamos ver. Pega, pega, pega. Deve ser uma pista, não é? Alguma coisa escrita. Ah, eu tenho até medo de ver o que está escrito aí. Peguei. Peguei. Peguei vocês. Vocês. Estão. Presos? Como assim, presos? Como assim? E a porta? Oi, o que ficou bom? E agora? Como assim, presos? Está na casa. Conseguimos fugir da casa antiga. Mas a Eliana ficou muito estranha. Confere aí. Ai, pai, força. Conseguiu. Você vai parar o fuso? Sério? Está conseguindo. Conseguiu. Consegui, galera. Vamos sair para aqui. Vai, Pinheiro, vai. Espera eu, gente. Venho, venho, venho. Segura aqui. Dá o celular aqui. Galera, conseguimos sair, galera. O que eu vou fazer? Vem, mãe. Força, mãe. Força que tu consegue. Socorro. Gente, conseguimos ir pela janela. Pêro, está feliz, Pêro? Estou muito. A mãe vai conseguir. Tá. Vamos lá. Espera, espera, espera. O que eu estou fazendo? Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Helena? Filha. Oi? Sai daqui. Filha, é a mãe. Helena, por que está falando assim? Você está brava. Helena. O que é o seu rosto, Helena? O que é isso, Helena? Helena, por que o seu rosto está pintado? Que estranho. A minha amiga falou para pintar o igual dela. Qual amiga, Helena? Para com isso. Que amiga? A boneca? Helena, para com essas coisas, Helena. Meu Deus. Uma menina tão bonita com esse rosto desse jeito. Que isso? Por causa dessa boneca aqui, ó. Ai, eu estou cansado de ver essa boneca. Eu vou ter que queimar essa boneca, Helena. A gente ficou um dia longe, porque a gente ficou trancado. O Zap trancou nós na casa tiga. E a gente precisa saber se você viu o Zap nesse período. Sim, né? O quê? Aonde? Você viu ele? Como assim, Helena? Como assim? Naquele buraco? Gente, pedimos uma pizza. E olha quem trouxe. Amor, você quer pizza de calabresa? Sim, calabresa. Calabresa. Tá bom, obrigada. Pessoal, a portaria já avisou que a pizza está chegando. O Pi já está aqui esperando, né? É, estou preparadinho. Ó, amor, chegou. Ó. Eu vou lá chamar a Helena, tá? Isso mesmo. Deixa eu abrir aqui. Oi, amigo. O Zap! Não! Meu Deus! Piero, corre! Vem apagar, corre! O Zap está na porta. E agora? E agora? O que a gente faz? Eu pego a pizza. Eu não acredito, Helena. Você vai pegar? Sim. Pessoal, a gente acabou de comer a pizza. Amor, eu não estou muito bem. Nem eu. O que será que tinha na pizza? Ai, não consigo subir. Nem eu. Vai, meninas. Força. Ai. O que será que tinha nessa pizza? Ai. Ai. Acordamos no outro dia e o Zap fez algo muito assustador. O que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, elas estão deitadas ali. Cor de cabeça. Nós estão deitando aqui mal. Helena. Helena. Amor. Levanta daí. O que será que ele está procurando? Pegou alguma coisa aqui. Gente, ele está procurando alguma coisa. Ele abriu meu armário que eu guardo as câmeras, as coisas. Pegou a foto. Essa aqui, ó. Gente, não sei. Meu. Ele pegou a foto. Ela não estava aqui, essa foto. Olhou. Ele vai mexer no teu computador. Então, mas o que ele mexeu aqui? Ele estava desligado quando eu vim aqui? Eu queria até descobrir quem é ele. Ai, meu Deus. Dá para ver direito? Olha, olha. Dá para ver o olho dele. Olha, olha. Olha o olho bem dele lá. Olha a cara dele. Olha lá. Olha o olho dele. O olho dele é escuro. É escuro. O tom de pele não... Nós tinha que levar isso aqui para a polícia para ver se eles conseguem identificar o rosto. Olha. Pausa aí. Ele está indo. Ele mostrou a minha foto, ó, gente. Gente, olha a foto. Gente, estão preparados para fazer a armadilha? Sim. Eu pensei de pegar essa boneca aqui, ó. E colocar ela bem aqui, ó. Ó. Quando ele vir pegar ela, a gente vai ficar no carro esperando. Sim. Quando ele pegar ela, a gente pega ele. É. Boa? O que você acha da gente dar uma volta por ali para ver se ele não está rondando a casa? De noite aqui fora? É. De repente. Olha, eu estou de costa. Quer que você me avise, tá? Gente. O quê? Olha, o Zap. Aonde? Verdade. Onde? Meu Deus. Corre, corre. Vamos correr. Vamos para casa. Ai, ai. Força, gente. Corre. Meu pai queimou a boneca e o Zap ficou muito furioso. Galera, chegou a hora. Olha aqui, ó. Essa boneca filhosa. Diz adeus bonequinha. Diz adeus para ela. Vai ser aqui. Ó. Ai, eu também tenho medo. Vamos dizer que ela está longe, né? Pode ser agora? Sim. Um, dois, três, quatro. É, amor. Toma, boneca. Não fica perto. Tá bom. Tá. A galera pediu para a boneca ser queimada. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Queimada. Essa bruxa. Tá fazendo fogo. Ah, já está acabando. Deu. Acabou. O que é isso? Olha o que eu sou. Se o Zap queria a guerra, ele teve guerra com nós. E ainda perdeu, né? Perdeu. Pode. Te quebrou, essa boneca. Vou desligar para a gente. Então, o Zap levou o Piero. Amor. Amor, acorda, amor. Acorda. Viu? Ó, escutei um barulho e as portas estavam todas abertas. O quê? Sério. Tudo aberto. Meu Deus. Escancarado por vento. Já vi as crianças? Não, não vi ainda. Deixa eu ver a Helena. A Helena está dormindo. Fecha a porta, fecha a porta. Coitada. O Piero. Deixa eu ver o Piero. Piero. P. Piero. O Piero não está. Ah, não acredito. Está aberto aqui também? Olha aí, vê se tu viu alguma coisa, meu Deus. Você é muito alto. Muito alto. É a velocidade que o carro, vamos. Olha aqui, ele estava no canal dele. Ele estava no canal de games dele. Coitado. Ele está tão feliz que postou esse vídeo aqui. Agora sumiu, não acredito. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, não vai cair. Olha ali, a porta está subindo. A porta está subindo. Verdade. Isso aqui é um pé. É um pé ali. É um pé ali. Meu Deus. Ai, o que ele fez com o Piero? Meu Deus, é um Zap. Como que ele conseguiu subir essa altura toda? É o segundo andar aqui no quarto. Ele vai entrar no quarto, meu Deus do céu. Olha ali. Meu Deus. Ai, olha a cara dele. Ele sabe onde tem as câmeras, ele sabe tudo. Parece que ele olha para as câmeras. Meu Deus, entrou, entrou. Debochado, mojento. Meu Deus. Meu Deus, ele vai pegar. O Piero nem viu, coitado. Está ouvindo o som alto. Olha lá. Ai, não, não machuca meu filho. Coitadinho dele. Meu. Ele levou. Ele vai levar. Ele vai levar. Olha lá. Não acredito. O Piero deu um pouco nele. Bateu um pouco nele. E agora? O que ele vai fazer? Ai, meu Deus, cara. Meu Deus, a gente tem que fazer uma coisa. Meu Deus do céu. Vou ver de novo aqui. Olha lá. Olha a carinha dele. Ai, tadinho. Tadinho, ele está chorando. Ele está nervoso. Ele olhou para um lado. Não sei se teve que ter mais gente. Gente, ajuda nós. Gente, eles conseguiram me salvar. Fiquei muito feliz. Estou levando a rede, porque eu vou tentar capturar ele com essa rede aqui. Legal. Amor. Oi. Então eu vou lá, tá bom? Vou trazer o nosso filho de volta. Tá, muito cuidado, tá? Pode deixar, amor. Eu vou levar o iPhone que eu vou gravar aqui. Tá bom. Tá? Eu vou lá. Tchau, gente. Tchau, pai. Tchau, Helena. Fica tranquila que eu vou trazer o pi. Olha lá ele, gente. Meu Deus, olha o zap. Eu quero ver o pi. Eu não vejo o pi ainda. Galera, eu estou aqui. Eu não acredito. Estou aqui. Olha o zap. Olha o zap. Olha o pi. Eu não acredito. Coitadinho do pi. Gente, um zap. Olha. Olha, gente. Galera, é a hora de salvar o pinheiro, galera. Eu não estou acreditando. Olha lá o zap. Galera, o zap, galera. Eu vou salvar o pinheiro, galera. Meu Deus. Pinheiro. Pinheiro. Pinheiro, meu filho. Você está bem, filho? Eu consegui te achar, cara. Meu Deus. Obrigado, pai. Filho, mesma coisa. A gente fez mal. Não, pai. Não fez nada. Tá, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vamos embora. Vamos para casa. Vamos deixar aqui. Vem aqui. Fica aqui no canto. Fica aqui que eu vou ver. Ele saiu ali. Eu não sei para onde ele foi. Ai, que bom, meu filho. Um abraço. Eu passava o dia dos pais contigo, meu filho. Que bom que ele não fez mal em você. Não, pai. Não fiz nada. Tá. Não está machucado, né? Não. Não é super normal. Pera, pera. Eita, pai. Vai. Ai, eu sabia. Que pai, tem um barulho ali. Ai, meu Deus. O sapio voltou. Agora, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Pai, me tira dele, tá? Tá, eu vou te proteger. Fica tranquilo. Meu Deus. O sapio, o sapio, o sapio. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Piero. Não fica perto dele, Piero. Sai daqui. Não, não. Você não vai pegar mais ele. Você não vai pegar mais ele. Piero. Nós temos que escapar dele, Piero. Vai, Piero. Pega a máscara dele, Piero. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Vem, foge, Piero. Vem. Corre, Piero, corre. Vou denunciar você para a polícia, seu infeliz. Vem, corre. Vamos, vem. Sobe aqui na garota. Vamos, Piero. Tchau, seu sujeito. Projeto. Vou fugir e corre. Corre para o carro, vem. Ai. Meu Deus, eu sou um vampiro. Entra, 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 entra. Ó, eu não consegui salvar ele. O quê? Cheguei lá, não vi ninguém, não vi nada. Não vi zap, não vi nada. Ah, eu não acredito nisso. Sério, porque eu não sei. Deu alguma coisa. Mãe? Filho! 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 Ai, filha, você está bem, filho. Ele não fez mal para você? Não, mãe. Eu não fiz nenhum mal. Meu Deus, que bom. Você está com fome, filho. Muito, mãe. Eu fiquei três dias sem comer nada. O zap voltou. Mais acessador. É a boneca. Amor, Piero. Venho correndo aqui. Corre. O que é, senhor? Olha isso aqui. Piero, olha na mesa. Helena, olha na mesa ali. Amor, olha na mesa. Ai, eu não encontro nisso, pelo amor de Deus. Helena, não. Não bota a mão, Helena. Filha, vai para o teu quarto. Fica no teu quarto, viu? Essa boneca já era. Nem é boneca mais. Isso que é um monte de carvão queimado. Meu Deus, eu sei. Meu Deus, como que o zap veio de novo aqui? Olha, a gente está tudo queimado. Foi ele que trouxe. Olha a cabeça dela. Meu Deus, a cabeça dela está moída. Eu vou lá agora. Viu? Eu não sei o que eu vou encontrar lá em cima. Qualquer coisa, vocês vão correr e te chamam a ajuda do vizinho, tá? Tá bom. Meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá, tá? Eu vou subir. Tá. Qualquer coisa, já sabe. Meu Deus. Meu Deus. Bem que eu vi que estava estranho. Eu sabia que estava estranho esse lugar. Deixa eu desligar essa risada aqui. Não é zap nenhum. O bagulho é isso aqui, ó. Não sei como colocaram esse pendrive aqui. E aqui tem umas máscaras do zap. Só que eu não sei se ele está aqui. Meu Deus. O lugar é feio. Eu vou olhar por tudo aqui e ver se eu acho alguma coisa. Tem uma caixa. Tem uma caixa. Sabe, a minha caixa de som está aqui. O que é isso? Meu Deus. Tem. Eu quero ver se eu acho alguma coisa aqui primeiro. Nossa, isso aqui é muito feio, cara. Tem que ter um segredo, alguma coisa aí. Mandar alguém arrumar isso aqui. Está muito feio. A casa é tão bonita. Ó. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui e tu não vai acreditar. Olha esse papel aqui. Essa foto. Essa foto é sua. Meu Deus. O zap estava embaixo da minha cama e machucou meu pai com mata leão. Foi muito assustador. Fica tranquilinho que a cama está filmando ali, tá bom? Tá bom. Você quer a luz ligada ou apagada? Ligada. Tá, vou apagar só isso aqui que não fica tão claro assim, tá bom? Boa noite. Boa noite, dame com Deus. Amor, eu vou deitar. Então tá, amor. Boa noite, tá? Boa noite. Eu vou jogar um pouco de Fortnite e vou ficar nas câmeras. Tudo bem. Te amo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto